Nossa, dá um ligue no estilo do cara. Vamos também colocar uma durabilidade na nossa Elytra. Agora sim, ó, inteirinha. Oi? E aí? Sabia que era uma voz de velho. E aí, bom? Ah, bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Você não tá afim de me descolar aquela sua Elytra emprestada assim? Com uma condição. Ah, lá vem. Qual que é a condição? Ah, que Elytra estraga, né? Você tem que dar uma arrumadinha nela daí. Nossa, você vai me entregar a Elytra quebrada? Você não vai fazer isso, né? Foguetes. Mano, ela tá quebrada. Seis foguetes. Olha isso, essa fila tá quebrada, cara. Pô, só trazer de volta depois, tá? Arrumada? Alguém vai arrumar a nossa Elytra. Por sinal, hoje é o dia muito bom. É o dia de revelar a minha relíquia. Todo mundo aqui da Irmandade tem uma relíquia que fica localizada no seu baú do fim. E recentemente, eu tô me preparando pra revelar a minha relíquia. Não é à toa que eu acabei de gravar um vídeo totalmente focado em me equipar. Por isso que eu tenho armaduras boas e ferramentas também. Eu só quero aproveitar antes de pegar minha relíquia pra fazer uma coisa muito boa. Que vai ser ficar full, né, Delita? Bom, agora não tem muito segredo, né? O meu único trabalho é minerar netherite. Espero que não seria tão difícil de achar. E olha, já achamos a prima... Uh, é mais de uma! Duas, três. Tem mais, será? Bom, três já foi. É preciso de peitoral, machado, picareta e na real só. Então, 12 detritos. Nossa, e olha a sua sorte. Eu achei ali e aqui já tem mais. É hoje. É a mina recheada de netherite no Minecraft. Literalmente, metade do objetivo já foi. Uma netherite. Achar agorinha. Uma netherite. Puxar agorinha. Ih, achou mesmo? É só duas ou tem mais? Mais. Nove. Opa, isso aqui não. Só mais três e já foi. Oh, GG! Prontinho, temos as 12. Olha, e esse mapa? Pera aí, calma, eu sei mais. Esse mapa aqui tá bom, hein? Minha picareta tá quase inteira. A gente conseguiu 12. Normalmente, eu sou extremamente azarado com netherite. Eu acho que é um sinal pra gente, sabe? Enfim, é só seguir nesses tours aqui que eu fiz de mineração e achar por onde a gente veio. Aí, achei. E agora é só ir pra casa. Na real, também pegar um pouco de ouro, causa falta. Agora sim. Prontita. Deixa eu guardar essas tralhas tudo aqui. E nem vou precisar dos ouros, porque eu tenho um bloco de ouro aqui. Peguei uns carvãozinhos também. Vamos esquentar as netheritas, é só evoluir tudo. GG. Olha, faz as netheritas bonitinhas aí. Ó, tá bom? Mano, eu tenho que desenvolver a tua azelaitra, só tem um problema. Eita, o que foi? Ah, tô brincando, tá aí, ó, novinha. Não é a minha não, a minha tinha encantamento, pelo amor de Deus. Ué, você pediu pra me te entregar ela reparada, né? Tá reparada aí. Reparada, não desencanta. Pelo amor de Deus, volta aqui. Devolve, devolve. Ô, calma, calma, pra que você agradecer? Devolve, devolve, 12. Você tá horroroso com esse peitoral de diamante aí, viu? Eu tô fazendo, calma, tô fazendo agora. Peraí, a casa não faz não? Ué, tem essa aqui? Mas essa aí não é a casa, essa aí é a comunitária, é a sua. Cadê, velho? Olha a minha lá, ó. Um quadrado de... Mas tem, olha aqui, ó, vem cá. Tem até uma roxa pra mim. Meu novo morador, cara, meu novo morador. Meu novo morador. Meu novo morador. Devolve a azelaitra aí, vai, pega essa aqui. Você tá me devendo uma, viu? Encantei essa porcaria. Já tava encantada. Eu vou ter remendo, besta. Ah, tamo junto então, viu? Tá me devendo. Ótimo, porque agora a gente encanta nosso peitoral. Tá um pouco, muito bugado. Ah, entendi. É que você pode usar nederita pra mudar a cor da armadura. Nossa, tem que ser muito rico. O que eu quero fazer é isso daqui. Transformar em nederite. Nossa, aí fica legal assim, né? Mas agora temos a nossa armadura completa. Por sinal, picareta e machado. Agora, finalmente, estamos bem equipados o suficiente pra pegar a nossa relíquia. E o único que vai ser a primeira vez que compra esse baú. Então, a nossa relíquia é... É uma bota? Relíquia da invisibilidade. Uma bota de couro com proteção 10. Ué, será que dá pra deixar ela roxa? Não. E como que essa relíquia funciona? Eu equipe a bota e eu tô invisível. E o melhor, não tá saindo partículas do meu corpo. Eu literalmente tô totalmente invisível. Ó, eu não deixo rastros. Será que a proteção dela é boa? Eu acho que eu preciso testar minha relíquia. Pra ontem. E eu acho que a melhor maneira de fazer isso é com uma lista. E essa é uma lista com 5 coisas que eu acho que são importantes de testar com a minha relíquia. Pois eu não sei como que ela é. Eu preciso saber todos os pontos fortes e fracos dela. E a primeira coisa é comparar o dano sem armadura e com uma armadura de naderita. Basicamente fazer testes de dano. Pra testar o dano de forma correta, eu preciso de uma espada de diamante que não esteja encantada. Vou pegar dois diamantes, um graveto e aqui não tem segredo. Agora, eu preciso de alguma pessoa pra me ajudar. Bem aqui tá a pessoa que vai nos ajudar. Peraí, cadê a porta da casa dele? Onde que é a porta? Aqui no canto, aqui no canto. Oi? Eu me perdi. E aí, boa tarde? Opa, bom, mano. O que você quer? Ó, já tá full na delíquia. Quero ajuda pra testar a minha relíquia. Ah, fale. Ah, deixa eu pensar. Vamos lá fora. Ih, calma, qual que é a sua relíquia? Eu tô com medo, não vou morrer não, né? Ué, tu vai me ajudar a testar a minha relíquia, não é uma... Peraí, não me enfia. Calma, calma. Tá, ok. Tá, você sabe fazer um ataque crítico no Minecraft? Sei. Então faz um. Então, ó, sem a relíquia mais o ataque crítico, deu um de dano. Ok, ok. Agora com a relíquia... Eu vou ficar com isso aqui na mão pra você poder me ver, é mais fácil. Tá. Faz de novo? Eu vou ficar com os limites dela, por isso que eu tô testando. Por exemplo, eu sei que se eu tiver com um item na mão, ele aparece. Mas calma aí que eu escrevi errado aqui. Cara, então, ironicamente, se eu tiver com a relíquia e você me der um crítico, eu tomo menos dano do que com a bota de netherita. Ué, qual que é o sentido? Não sei. Tá, agora tá na hora do próximo teste. Hum, tá. Me dá um crítico. Com a espada que você me deu. Isso, com ela mesmo, por favor. Tá. E aí? Sem arma, ó. Nada de armadura, mas o crítico deu cinco corações. Calma, agora... Nossa. Eu quero minha vida, né? Você quer testar com o Fudima? Hum, vai ser uma porra. Vamos também. Mas calma aí que eu quero primeiro testar agora usando a relíquia e nenhuma armadura. Calma aí. Tá, vai lá. Dá um crítico. E aí? Meu Deus, que medo. Eu esqueci, cara. Eu tava anotando. Calma aí, tô recuperando a vida ainda. Aí, pode ir. Eu nem tava te vendo, cara. É muito esquecido bater o cara que você não vê. Se eu tiver só com a relíquia, eu tomo dois corações a menos. Nossa. Mano, é muito estranho bater no ar, tá ligado? É como se o ar tivesse tomado um crítico. Tá, me derrubado. Tá, agora eu quero testar. A armadura desse diamante não precisa. Essa informação aqui já é bem útil. Deixa eu tirar uma foto dela aqui. Tá, por enquanto é só. Devolve a minha espada, por favor. Muito obrigado. E não conta pra ninguém da minha relíquia, tá bom? Ah, tá bom, tá bom. Ok. Tchau, valeu. Oi. Você não tem nada contra mim, não, né? Ué, por quê? Eu só fiquei com medo depois disso aí, mano. Pô, não tem muito como atacar alguém que você não vê. Ué, eu literalmente fiquei sem armadura na sua frente. Você poderia ter roubado a minha relíquia ali. Não, não, não. Não, mas eu não vou criar briga assim de graça também, né, mano? Mas tá, boa sorte lá, cara. Tá com medo? Ah, tá com medo? 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 Tá com medo que eu sei. Bom saber que o pessoal tem medo de mim. E o primeiro teste da nossa relíquia foi um sucesso. Agora tá na hora da gente ir pro próximo. E o segundo é testar quais itens aparecem. Ah, é que isso é facinho de fazer e dá pra fazer sozinho. É bom por causa que alguns testes é de boa fazer com o pessoal, mas todos não. Eu não quero revelar pra todo mundo minhas fraquezas, né? Bom, a parte de testar quais itens aparecem não é tão complexa, mas é ao mesmo tempo. Obviamente, o primeiro tem que equipar a relíquia. E logo de cara a gente já vê que qualquer item que tiver na minha mão aparece. Porém, mesmo tendo com uma armadura completa, ela não aparece. Mas, por exemplo, se eu equipar uma elytra, não sei porquê, mas ela aparece. E essa é a primeira fraqueza da minha relíquia. Mas sei lá porquê, mas tem uma cabeça do House aqui. Bom, se eu tiver usando, eu fico com a cabeça do House. Ó, outra descoberta. Se eu tiver utilizando a cabeça de um player, vai aparecer. O que me dá uma ideia. Bem interessante. Bom, por curiosidade, a cabeça... Nossa, o tamanho da cabeça de dragão. Mas ela também aparece. Agora só falta um tipo de item pra testar também. Calma aí. Que pesadilo é esse que eu acordo numa cidade ancestral? Só por precaução assim, sabe? Coisa boba. Aquele também. Opa, quebrei! Não mais não que eu quebrei! É isso aí mesmo, me respeita. Bom, cidade ancestral, cabeça do esqueleto. É que eu queria testar se essa aqui também aparece. Mas descobrimos a resposta. Se eu estiver totalmente invisível, será que o Warden me vê? Bom, vou andar fazendo barulho, na esperança que nasça um Warden, e a gente vai fazer esse teste. Aqui também tem uma poção que também faz parte de um teste futuro. Agora que eu não preciso, eu acho outra, né? Mano, se liga se enxerga aqui. Toque suave, eficiência 5 e durabilidade. Eu vou misturar as minhas duas daí. Deve ter remendo. Enfim, podia nascer na Warden. Fim, eu vou fazer isso aqui nascer agora, quer ver? Agora vai. Nasceu? Nasceu. Olha, ele tá aqui embaixo. Eu só preciso saber se ele consegue me enxergar aqui, porque eu tô invisível. Pô, ele é no disfarce que tá olhando pra mim, mas... Opa, calma aí que eu tô mesmo aqui. Deixa eu correr pra cá em segurança, né? Pelo amor de Deus. Porém, podemos falar que mais um teste está concluído. E o próximo da lista é... O teste do concreto. Relaxa, eu vou explicar como funciona. Primeiro, vamos pra casa. E pro teste do concreto, adivinha do que eu vou precisar? Sim, exatamente mesmo. Isso aí que você imaginou. Um deserto. E se eu não gosto do deserto, tem de tudo. Gato laranja, coelho dourado, gato frajola, cabelo... E aldeão criança, fofo. Mas eu realmente vim pra pegar areia. Pois como vocês sabem, pra craftar concreto no Minecraft, a gente precisa de 4 areias, 4 cascalhos e algum corante que pode mudar. Cada cor de corante representa alguma cor de concreto diferente que a gente vai pegar. E eu queria testar algumas diferentes. Pegamos a areia pra fazer os concretos. Na real, eu peguei a areia duas vezes. Eu perdi a gravação da primeira. Aí eu falei, vou gravar outra, porque eu queria colocar no vídeo. Aí eu tô com o inventário cheio de areia. É uma mula, né? O bom é que vai sobrar areia pro pessoal quando eles precisarem. O ruim é que eu tô tendo que ir pra casa, pra esvazer o inventário, pra pegar cascalho. Mas na real é que... É até que bem pertinho daqui. Aê, chegamos em casa. Quer dizer, estamos chegando ainda, né? Aê, chegamos em casa. Vou ficar só com três packs. Vamos dar uma passadinha bem aqui na nossa farm de XP. Eu vou reparar nossa elytra e a nossa pá que tem remendo. Não vou cometer o mesmo erro duas vezes. Dessa vez eu vou pegar um pouco menos de cascalho. Dois packs eu acho que é mais que o suficiente. Até porque essa minha pá aqui, ela não tem toque suave. Então fica vindo silex toda hora. Muito ruim. Muita paia. Olha, não me controla. Falei dois packs, tô pegando mais. Ó, eu tenho que pegar exatamente três packs pra não ficar errado e não incomodar nenhum. Assim tá bom, vai, vamos pra casa. Por sinal, vem pra cá, vem pra cá. Karma é... Vou precisar de ser... Toma, volta aqui. Toma, vou precisar pra poder fazer o corante preto. Também peguei um osso pra fazer farinha de osso e transformar em corante branco. Eu quero testar o concreto preto e o branco. E o motivo é simples. É literalmente o que o pessoal da humanidade mais tem tendência a usar. Pronto, agora eu ativo a minha relíquia, tiro a eletra. E ó, tá vendo aquele quadradinho preto circulando o último concreto? Ele indica aonde eu tô, o que eu tô olhando. E eu queria ver se dava pra ver eu. Olha, literalmente não dá pra me ver em nenhum canto. O que é bom? Se eu olhar pra cima, vocês não vão saber onde eu tô olhando. E agora piorou. Além de não ter nenhuma partícula no meu pé indicando onde eu tô, não tem nenhum rastro. E se eu ficar agachado, não faz nenhum efeito sonoro também. E o melhor é que isso se mantém também aqui na areia. E eu posso passar correndo, ó. Correndo ali deixa um rastro. Mas eu fico agachado e engana. Pode parecer bobeira, mas... Se você quer estar preparado pra tudo, você tem que estar preparado pra tudo. E a real é que isso era um dos testes que a gente tinha que fazer. Mais um teste, então essa lista está concluída. O próximo é ver se flecha e fogo aparecem em mim quando eu estou invisível. E eu acho que esse realmente é bem importante. Afinal, pode ser uma das minhas fraquezas. Boa tarde. Boa tarde. Tem que não descer aqui, tá bom? Ai, tá bom, tá bom. Pode levar, pode levar. Obrigado, viu? Pelo amor de Deus, cara. Vai, tá mexendo meus balões. Eu tinha falta alguma coisa. E aqui na forma de esqueleto, eu arrumo o arco e flecha. Bom, tô invisível. Ai, é. Como vocês podem ver, a flechada aparece. Que honestamente, não é a melhor coisa do mundo. Afinal, isso é literalmente uma fraqueza. Assim as pessoas conseguem ver a gente. Mas, levando em conta que a minha bota defende mais que uma dinaderita, mesmo com as flechas, ainda vale a pena usar ela. Fora o fato que minha armadura gastou com isso e a bota não gasta. Outro teste é o do fogo. Tá, o fogo aparece. É, isso aqui eu meio que já imaginava. Mas, sempre vale a pena testar tudo. E agora, a coisa fica interessante. Porque a gente tenta no Nether para fazer o último teste. Sim, olhar para um Enderman. Honestamente, eu acho que essa aqui não vai ter muita utilidade. Mas, eu fiquei curioso. Bom, minha elétrica não tava equipando. Eu caí na lava, mas tudo bem. Porque eu aproveito para equipar a minha bota. Ah, ok, tá. Por um segundo, eu achei que quando eu tivesse a minha relíquia, eu não soltava nenhuma partícula de poção. Mas, não. Só funciona para invisibilidade. Mas, legal porque foi um teste extra. Enfim, temos aqui eu, totalmente invisível. E um Enderman, que tá visível. Vamos testar. Então, eu acho que ele me vê. E um Enderman, que tá visível. Eu acho que ele me vê. Obrigado.